Cristiano, o jogo importante, decisivo e como é que está o espírito do CRB para essa decisão do Ceará? A expectativa é a melhor possível, nós fizemos o trabalho bem feito, todo mundo voltado com confiança para que a gente possa desenvolver o nosso melhor futebol e conseguir o resultado positivo que nos vai alimentar uma sequência dentro da Série B. Nessa dificuldade acontecida diante do Paraná, o grupo mostrou mais uma vez que é um grupo só deram apoio ao Giovanni, se fortaleceram e vão para essas três batalhas finais É verdade, isso demonstra ao longo do tempo que a equipe do CRB é um grupo já visto que até agora só tivemos êxito em todos os campeonatos que disputamos Infelizmente nós estamos tendo uma dificuldade aqui, mas a gente acredita ainda que no final dessas três rodadas a gente possa acabar o campeonato ainda sorrindo e permanecendo na Série B Quisidestino que mais uma decisão e mais uma vez no PV lá em Fortaleza Guarda alguma situação daquele jogo passado, Cristiano? Houve muita contestação, você acabou esquentando a cabeça, mas guarda alguma situação daquele jogo? Claro Todo fator negativo e positivo a gente tira como aprendizado Com certeza eu errei naquele momento lá, mas agora é uma outra situação, um outro campeonato A gente necessita muito dessa vitória, então agora tem que ter cabeça fria para que a gente possa desenvolver o nosso melhor futebol e conseguir ajudar a nossa equipe a conseguir a vitória lá A situação não é fácil, mas a confiança continua em alto Com certeza, tem que ser assim até o final Enquanto houver uma luz no fundo do túnel, a gente tem que acreditar, acreditar sempre Até porque também os outros dois concorrentes não vão pegar jogos fáceis Então se a gente não fazer a nossa e de repente os caras também não fazerem nada a gente vai ficar um pouco se lamentando Então a gente tem que acreditar no nosso potencial naquelas pessoas que estão trabalhando dentro do CRB para que a gente possa, se Deus quiser, fazer o nosso torcedor feliz agora na reta final Obrigado! 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 Obrigado!